Bom dia! Nossa, o Lucas tá muito morrendo, meu Deus do céu! Parece cocô, então faz as aderrinhas desse lado, é donda! Me dá aqui meu batom agora! É, é só pra pensar que antes, é que ela vai dar um pouquinho, eu acho que não! Chegou! Ele, pai! Vou tirar o batom sem compromisso e deu aqui! E esses daí tá parado! O bãozinho tá subindo! Tá subindo bem ao tanto, teu! Olha ali, Giovanna! Ali do lado! Que coisa mais linda! Olha essa vista! Sério! A agulha é alta! Atrás, aqui do lado! Amor! O Giovito aqui ia estar assim! O Giovito ia estar assim, é verdade! Ele morre de medial trânsito! Ai, que delícia! A visão é muito boa, panorâmica! Saiu 5 euros a nossa, de todo mundo, comprando com o do cenário! Com o bondinho! Aham! 5 euros pra cada um? Não, 5 euros tudo! A ponte que o Tietê ficou cagando lá embaixo! Lembra, Tietê, que você deu uma cagada ali naquela ponte! Não, eu tava com medo da-da-da-da-da-da que a ponte quebrou! Olha, Tietê, tudo bem! A ponte não quebra! Sim, será? Lá em Simão? É! Deve ser... Deve ser um mirante, eu acho! Sei lá! Bem bonita essa visão aqui de cima! O João Lucas acabou de sair do cenário e falou assim, mamãe, eu queria comer o pichinho! Olha que árvore é diferente, cheio de bolinhas! Agora a gente vai atrás de um rango, porque ninguém é obrigado a nada, nós estamos com fome! Olha a briga dos dois, ó! A gente sentou no lugar aqui, bem partindo do bondinho mesmo, pra gente almoçar que a gente tá desesperado de fome! Aí eu pedi um bitoque, pedi uma cervejinha gelada, só um copo também, gente! Que é bom pra produzir leite, né, salada? Pedi um leite com chocolate pras crianças e dois bitoques! A gente quer sair do TikTok, mas o TikTok não quer sair da gente! Olha a música! Those bellies never, never know! Chega! Olha ali, faz um brinco! Vai, já, já, suga! Olha que da hora esse prédio colorido! Depois de muitos vídeos, eu decidi vir aqui conhecer a loja da Humanas, que vende roupas de segunda mão! E aí eu vou ver se realmente é boas os preços e tal, e eu vou ver direitinho aqui e eu falo pra vocês! Ai, eu vou rir, eu vou chorar? Eu vou rir! Ai, tô muito chateada, principalmente porque tinha uma lojinha ali, tudo de 1 euro! Queria ver o que tava acontecendo por lá! Ó, já estamos aqui, hein? Olha aqui a lojinha de 1 euro, gente! Que top! E a gente, tira a mão daí, Jovão! Ó, a gente já tá aqui no carro! E esse carro aqui é um carro que abastece com energia elétrica, que legal, né? Ó, bem bonitinho! Olha esse look! Vira! Ó, molecote! Uma bonitão, e tal! Fecha assim até aí em cima, pro povo ver! Aí sim! Gel de cabelo! Que a gente aqui gosta de inovação! Não tem essa coisinha de creminha, de depilar, não! É gel de cabelo, aquele mesmo que usa pra ficar com cabelinha duro! Vou só pentear essa brancelha, deixar ela lá! Me dá uma agonia de ver a Jovão aqui do lado! É hora de bater a mão, bater alguma coisa! Gente, momento mágico! Eu comprei uma bicicleta pra Jovão! Olha! Bonitão, belezinha! Eu falei pro João Vitor que ele ia ganhar 30 euros por mês se ele tirasse pelo menos 7,5, né? Que é o... Que é 75! E ele tirou 80! Tá vendo, ó? Tarará, tarará! A professora corrigiu aqui alguns erros! Era pra ter tirado mais ainda, se não tivesse errado! Ele falou que esse daqui ele se enganou, mas era pra ele ter... Era pra eu puxar pra cá, e esse aqui era pra eu puxar pra cá, só que eu puxei pra cá... Você fez errado, sem querer, né? Ó, esse aqui ele disse que não sabia mesmo! Mas enfim, ó... Tá ótimo, né? 30 não, vou dar 40! Porque tá merecendo! Olha aqui, gente! 80! Eu pedi só 7,5! Só 75! Conteúdo aqui de Portugal não tem nada a ver do que eu estudava lá no Brasil! É tudo conteúdo novo! E se soubesse, então... Ia ser o quê? 90! Fala pro pessoal, deixa o seu like! Deixa o like aí e já fala pra eu dar 50 ainda, né? O que é 50? Então, é 30, eu aumentei 10 e já se empolgou! Conseguimos comprar? Espera que eu quero ver a reação dela! Olha que lindo! Giovanna! O que? Toma, vem aqui! Trazou o presente! De quem? De quem? Mamãe, deixa eu ver se não comprou o meu presente! Oi, Deus! Já montou e saiu morrendo, meu Deus! É pra não cair! O Teteu tá chegando ainda, filha! Mamãe vai comprar pro Teteu! Tá bem, sem rodinhas! Olha pra frente! Ei, mãe! Sozinha! Olha lá! Ela tem que tocar a buzina! Olha lá! A buzina é assim, Giovanna! Isso, assim! Calma! Vai! Isso! Pedala, filha! Cuidado! Calma, calma! Olha pra frente! Gente, ela aprendeu a frear sozinha! Olha lá! Ela foi... Não deu um pouquinho de freio, olha lá! Pra você experimentar a da mana e depois você... É! A do Teteu é azul! Opa! Isso! Vai lá, pedala! Pedala! Isso! Pedala pra frente! Isso! Força! Olha pra frente! Pra frente! Isso! Olha pra frente! Opa! Opa! Eu tô perdendo! Opa! Olha pra frente, Teteu! Eu tô perdendo! A gente foi em Lisboa só pra comprar a bicicleta deles! Eu tinha encontrado de 10 euros, né? 10... Não, de 25 euros! De 25 euros! É, de 25 euros! Pô, eu fui comprar um creme e aí eu fui passar pela MBWay, né? Que é como se fosse um Pix aqui e bloqueou o meu aplicativo e eu não consegui sacar mais dinheiro! Por isso que eu voltei de Lisboa, eu fiquei bem chateada porque eu tive que ir de Uber, paguei 122 euros, gente, pacada no rim e não consegui comprar a bicicletinha deles! Aí, eu procurando aqui no Marketplace, eu encontrei essa bicicleta por 40 euros e aí o cara cobrou mais 10 euros pra entregar aqui em casa! E, enfim, 50 euros, né? A bicicleta usada! Mesmo que fosse nova, não adianta, né? Porque eles perdem rápido, então eu preferi comprar usada porque assim eu vou baratear os custos para mim e pronto! Eles conseguem ir brincar! Glória a Deus! Mais uma conquista, minha filha! Agora eu tenho uma bicicleta! Oi, amor! Tá no lado, Giovana? E outra coisa também! E eu já vi a do TT, o rapaz tá vendendo a 10 euros, só que tá meio acabadinha, então eu tô pensando em escolher outra pra ser melhorzinha, né? Pra ele! Mas, enfim, eu vou fazer um tour agora pela bicicleta pra vocês verem! Aqui tá a bicicleta, ó! Aqui o pedalo, tudo bonitinho, é de unicórnio! Só essa parte aqui que tá meio arregaçadinha, mas também não faz diferença nenhuma, o banco que é importante tá bom, o pedalo, as rodas, tá tudo certo, ó! 50 euros, gente! Na verdade, 40, né? Só que como ele veio de Vale de Santarém pra cá, cobrou 10 euros de gasolina! É, então vamos! Olha lá, minha pequenininha! Gente, parece que ela nasceu com essa bicicleta! Sério, olha lá! Olha que perigo! Olha pra frente! Olha lá, olha lá! Só foi eu filmar, ó! Ô, Dadella! A segunda queda! Ô, Dadella! Tão doentinhos, só que eu precisei vir com eles, porque ela tava muito agoniada! E o sapato dela tá tudo, gente, lavando! Então a gente teve que vir com meia e chinelo, sendo que a criança tá doente, porque se eu não trouxesse ia ficar mais doente ainda! Então eu tive que trazer pelo menos um pouquinho, mas já andou, matou à vontade, agora vamos embora! Né, filha? Ai, que agoninha! Não, solta o freio! Por isso que você não tá conseguindo... Solta o freio! Vai, aí! Ô, Dadella! Vai, Teteu! Olha pra frente, Teteu! Ó, levanta a cabeça e olha... Isso, olha pra frente! Isso! Muito bem! Força! Força! Olha pra frente e força! Amor, vamos! Tá frio! Gente, tá frio! Olha o jeito que o Lucas tá vestido! Ele acha que ele é o Rambo aqui de Portugal, o Rambo do frio! Olha aí! Ô, Lucas, fala que vocês vão ver eu, mas vocês estão vendo minha voz! Estão vendo a minha voz! É isso! Vai, Giovana, pedala! Ó, endureceu ali, ó! Não, não endureceu não! É ela quem diz isso! Ah, não! Vai, sobe! Sobe na bicicleta! Vai! Eu também quero ir! Espera, um pouquinho a mami que você já foi agora! Vai! Tem que saber dividir! Força, Giovana! Força! Olha ali pra frente! Olha pra frente! Olha pra frente! Não sobe a subida, não! Sai daí, João Lucas! Não, vamos embora! Vamos embora, vamos embora, pelo amor de Deus! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Já chega! Não pode dar muita corda! Olha aí, esse frio lá no Brasil, antes, bem antes de eu conhecer a sua, a gente pegava assim, um sofá velho, tacava fogo assim, pegava fogo assim pra gente se aquecer e fazer uma fogueira, colocar a bata pra dentro! Olha lá, olha lá, a Minecraft! Então esse é o vídeo, espero muito que você tenha gostado, se gostou não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal que todos os dias a gente tem aqui vídeo novo, me segue também lá no Instagram pra gente conversar mais sobre o direct, tá bom? Então um beijo e até amanhã!